Vamos falar de novo arcabouço fiscal, vai! Apesar de o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter afirmado que a votação do novo arcabouço fiscal só será realizada na Casa após os parlamentares finalizarem o debate da lei do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as coisas mudam muito rápido no Congresso. A informação mais recente da nossa reportagem de Brasília é que essa discussão do CARF pode agora ficar pra agosto, votando a reforma tributária amanhã, o arcabouço na sexta-feira e podendo o CARF ficar só agora pra depois do recesso parlamentar. Esse texto que estabelece as novas regras fiscais, o arcabouço, voltou pro debate depois dos senadores realizarem algumas mudanças. O PL do CARF tem trancado a pauta da Câmara, mas enfrenta ainda algumas resistências entre os partidos, Reinaldo. Isso, só lembrando que o PL do CARF, essencialmente, é o que mesmo? O governo recuperar o seu voto de qualidade que Paulo Guedes e Bolsonaro acabaram, né? Concordaram com a mudança, que é um absurdo. Bom, é o Conselho a que se recorre no caso de dívidas tributárias e quando há empate, e há uma representação paritária em contribuintes e gente do governo. Quando há empate, fica sempre a favor do contribuinte. A OCDE ficou sabendo disso e disse assim o Brasil não entra no OCDE, não. Onde já se viu aquele que deve decidir se pago ou não? O governo quer recuperar seu voto de qualidade. E aí está discutindo como. Então, renegociar, diminuir dívida, diminuir multa, está tendo um processo de negociação. Eu acho que faz bem deixar pra depois, porque ficou tudo concentrado agora, muita coisa pra votar ao mesmo tempo. Reforma tributária, mais o arcabouço fiscal, mais o CARF. Deixa pra depois. Até porque, nas duas últimas semanas de julho, eu estarei de férias. E aí não pode votar sem o Tio Rei aqui. Ainda falaremos disso. O Haddad, teve uma reunião aí, ainda, sobre o CARF, teve uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Porque a Frente Parlamentar da Agropecuária está fazendo campanha, a Frente Ruralista, fazendo campanha contra o voto de qualidade. E o Haddad diz que conversou com eles e, de acordo com os participantes da reunião, as conversas avançam e é possível chegar a um acordo. É bom que chegue a um acordo, porque se há coisa neste governo que está tendo atenção absurda, especial, é que, é o que? É a agricultura. É a agropecuária. Veja o caso do BNDES. Vai, vamos falar rapidinho, vai. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou hoje que aumentou o investimento no setor agropecuário em 50% no primeiro semestre, em comparação aos números do mesmo período do ano passado. As ações do banco nos primeiros seis meses de 2023, voltadas à agricultura familiar e ao agronegócio, somam R$ 50 bilhões, segundo dados da instituição. Esse montante já inclui novas operações de crédito e investimentos, como cerca de R$ 1 bilhão, aprovados junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU-FIDA, para que 250 mil famílias de agricultores do semiárido nordestino recebam investimentos em práticas agrícolas e de segurança hídrica. A maior parte desses recursos contabilizados pelo BNDES são do Plano Safra, que a gente falou aqui, 2023-2024, para os quais o banco reservou R$ 38,4 bilhões em crédito. E já falei isso aqui. Senhores do agro, quando é que vocês vão marcar uma sessão solene, a bancada, a bancada ruralista? Quando é que vocês vão marcar uma reunião, pegar um desses salões da Câmara, para aplaudir o Lula de pé, hein? Quando foi que vocês tiveram tanto dinheiro? O Ronaldo Caiado, eu discordo dele de um monte de coisa. Aliás, ele está contra a reforma tributária, porque eu saiba que é o único governador contra. Não interessa, ele tem as posições dele. Agora, costuma ser uma pessoa correta, mesmo com todas as divergências que eu tenho. E ele reconheceu. Nunca houve um governo que investiu tanto. Tanto é que no dia 28 de julho ele recebe o Lula em Goiânia, lá, para se encontrar com mais de 200 empresários do Agro. Hein, Pedro Lupion, presidente da frente? Vai continuar a fazer campanha contra esse negócio do CARF, sabendo que isso, na verdade, vai pegar sonegador apenas. E aí E aí E aí